Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 8. E agora, nessa continuidade do nosso curso de filosofia antiga, veremos um pouco sobre os sofistas, esses pensabilores que sem dúvida influenciaram grandemente a nossa visão de mundo, também deixaram sua obra e sua marca. Apesar de eles também tiverem sido conhecidos como filósofos da falsidade e do engano, a gente não pode deixar de notar que eles foram filósofos que deixaram pensamentos muito profundos e contribuições profundas a todos nós. Bem, a escola sofista é de vários matizes, tanto pela sua filosofia política quanto por suas concepções filosóficas. Entre os primeiros sofistas predominava o materialismo e os posteriores que vieram depois deles deslizavam para o idealismo. O próprio significado da palavra sofista mudou historicamente. Com a mudança do caráter da atividade dos sofistas, a princípio, os sábios, em geral os pensadores e sofros, eram chamados sofistas na Grécia. Mais tarde, Platão e Aristóteles, como a gente sabe, começaram a denominar sofista, o homem que, mediante uma série de argumentos verbais, dispunha-se por dinheiro demonstrar qualquer construção. Ou seja, eles eram considerados por Platão e Aristóteles como mercenários. Os sofistas foram os primeiros filósofos profissionais que perambulavam pela cidade da Grécia, ensinavam por dinheiro e instruíram a população. Os sofistas criticavam e ridicularizavam durante as construções religiosas e mitológicas do mundo, a moral da casta que já tinha se tornado atrasada, etc. Nisso, indubitavelmente, está o seu mérito. Quase nada se conservou das obras dos sofistas. Na história da filosofia, os sofistas dividem-se entre velhos e jovens. Os maiores representantes da velha geração foram Protágoras, de 1481 a 1411, e Górdias. A gente vai ver um pouquinho deles a seguir. Bem, Protágoras de Abdera, contemporâneo de Demólico, era partidário da democracia grega, e sua filosofia é, no fundo, materialista. Ele reconhece a existência do mundo material, a mortalidade da matéria, a sua fluidez, e em sua posição de crítica à filosofia, ele dizia, não sei se Deus existe ou não, mas nos problemas do conhecimento ele inclinava para o idealismo, dizendo, o homem é a medida de todas as coisas. Já outro filósofo sofista conhecido é o Górdias, que foi outro representante da velha geração dos sofistas, e aproximaram-se mais que Protágoras do idealismo subjetivo e do ceticismo. Ele negava a possibilidade de um conhecimento objetivo, e sua principal obra chama-se Sobre o Inexistente ou Sobre a Natureza. Bem, os sofistas, eles dedicavam enorme atenção ao problema das contradições, mas, contrariamente aos heliáticos, que afirmavam serem as contradições imaginárias, ilusórias, os sofistas demonstraram o caráter contraditório de todos os fenômenos do mundo. Foi dessa forma que levantaram novamente o problema da dialética. Contudo, na maioria dos casos, os sofistas chegavam a conclusões idealísticas subjetivas. Em sua opinião, qualquer um que duas das conclusões opostas podia ser perfeitamente demonstrada, partindo daí, chegavam a negar a verdade objetiva. Bem, já os jovens sofistas, como Antifonte, Critias e Alquidã, que viveram nos fins do século IV e a princípios no século V e IV a.C., dedicaram-se preferencialmente aos problemas de moral. Um deles enunciou a ideia do direito natural, declarando que todos os homens são iguais por natureza, e que não deviam haver uma desigualdade entre os helenos e os bárbaros. Já os pontos de vista contraditórios dos jovens sofistas refletiam as tendências antagônicas existentes no céu da sociedade da Antiga Grécia, no período do começo da adolescência e decadência, que era no período IV a.C. Alguns elementos progressistas dessa sociedade chegaram até a ideia de que era necessário abolir a escravidão e que se ia tomando desvantajosa para eles em vista do pequeno rendimento do trabalho. A nobreza escravista, em compensação com a esperança de voltar ao governo, era partidária da escravidão e da maior pressão das massas populares. Bem, o termo sofista inicialmente significava sábio. Contudo, o nome dessas classes de filósofos tornou-se uma condensação pejorativa devido aos seus opositores, passando a significar também um falso filósofo ou alguém que propaga inverdades. Daí o aparecimento do termo sofismo, que passou a determinar um falso raciocínio. O nosso conhecimento acerca dos sofistas é bastante limitado. Isso porque a nossa impressão se restringe à visão plato-alistotélica, que se mostrava contrária à prática desses estrangeiros, acusando-os de pregar uma falsa opinião e de haver um complementimento com... Não havia um contromisso com a verdade. Segundo essa visão, a posição inicial era necessária a qualquer filósofo, ter um contromisso com a verdade. E, por fim, o caráter de ensino concedeu aos sofistas a responsabilidade de difundir vários ensinamentos correntes na época. Ou seja, eles, apesar das críticas acerca da cobrança de suas aulas, acusados de vender o conhecimento, eles foram responsáveis, em certa medida, pela educação da população, em especial dos jovens das cidades gregas daquele período, atividade feita outra hora pelos poetas e os rapzodos. Os principais sofistas que a gente conhece foram Protágoras e Gorgias, e depois os chamados novos sofistas, com Atifon, Licofrão, Pródigo, Grasímaco, Hippias e Críticas. Bem, amigos, essa foi a nossa aula número 8 sobre pensamento antigo, especificamente sobre os sofistas. Espero que tenham gostado. Fiquem com a gente nas redes sociais. Se não estão inscritos, se inscreve na nossa comunidade, no nosso grupo no Facebook. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço.